O Stein Cascavel voltou a jogar contra a Femali ontem e empatou em 2x2. O jogo foi válido pela Liga Feminina de Futsal. O time cascavelense segue invicto e pulou para o segundo lugar na tabela de classificação. Eis um time que tem dado muito trabalho para o Stein Cascavel. A equipe cascavelense já fez 33 jogos oficiais na temporada. Quatro deles foram contra a Femali de Chapecó. Ou seja, é o adversário que mais cruzou o caminho do Stein no ano. No quarto duelo entre as duas equipes na temporada, o segundo no ginásio da Associação Atlética Copavel, ambos empataram em 2x2 no jogo válido pela Liga Feminina de Futsal. O Stein queria conquistar a primeira vitória sobre a Femali e marcou primeiro. A belíssima troca de passes terminou na conclusão de Jacque Nunes. 1x0. A Femali empatou no segundo tempo na cobrança de pênalti de Nath. 1x1. Mas logo depois, o Stein voltou a ficar na frente. Dudinha roubou a bola da goleira adversária e tocou para Jacque Nunes, que fez o segundo dela na partida. 2x1. É, mas a Femali empatou de novo. Vanessinha puxou o contra-ataque, trocou passes com o Nath e marcou. 2x2 placar final. Em quatro jogos contra o time catarinense, o Stein teve três empates e sofreu uma derrota. Mas o pontinho somado ao dentro de casa colocou o Stein na segunda posição na Liga com 14 pontos. A equipe de Márcio Coelho continua invicta na competição. Estou muito feliz pelo desempenho e pela entrega do grupo. Estou muito orgulhoso do grupo. Mas hoje saio com um sentimento de tristeza, porque acho que a gente merecia muito. Quarto jogo com a Femali aí, em curto espaço de tempo. Acredito que hoje, a nível de desempenho, foi o nosso melhor. Acho que hoje o time merecia vencer. Mas, infelizmente, não aconteceu. Aprendizado, vida que segue. Vamos recuperar agora. A gente vem de um desgaste muito grande. Os atletas vão ter uma folga aí para os jogos de paz. Recuperar principalmente a parte mental, que o calendário tem enviado bastante do grupo. E aí, sim, depois voltar com força total e pensar nos desafios que a gente tem para frente. Tem muitos jogos na Liga ainda. A gente precisa pensar jogo a jogo, né? Também tem o Paranaense primeiro, então agora precisa descansar um pouco, né? A opor, com a mente e voltar com tudo. Tem muita coisa para frente. Esse grupo, ninguém pode dividir desse grupo. Ele não precisa provar nada para ninguém. Já mostrou ele que é capuz. De fato, o Coelho pode comemorar o descanso merecido. O próximo compromisso das meninas do Stein, Cascavel, vai ser no dia 20 de agosto. O time vai fazer o jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense da Série Ouro contra o Rio Branco de Paranaguá. O time vai fazer o jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense 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 do Campeonato Parana